Salve, salve pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Tá começando o vídeo número 3 da nossa faxina maluca aqui na casa do seu Milton. E antes de dar início, o pessoal tá até rindo bastante, porque quando eu finalmente terminar de fazer a faxina, tá num ponto de fazer outra. Eu tenho certeza que o pessoal tá gostando muito, obrigado pelo carinho e pela audiência. E nós estamos começando hoje com o desafio que eu recebi da Marina lá do Maranhão. O Milton pediu pra gente fazer o desafio do limão com o seu Milton. E vou fazer melhor, valendo 50 reais. Se o senhor for o vencedor do desafio do limão, o senhor leva 50 reais pra casa. Tá preparado? Tô preparado. Tá pronto? Pronto. Cumprimenta o povo. Eu tô preparado pra ganhar 50 reais do desafio do limão. Aê! E hoje o negócio vai pegar fogo por aqui. O negócio vai pegar fogo. Olha se a cada vez não queima fogo. Gente, olha, hoje o lanche é espetacular. Pão, queijo, presunto e bananada com bastante leite em pó. Eita barbaridade, vou pegar 20 reais. Olha, o desafio do limão consiste no seguinte. O objetivo é chupar o limão sem fazer careta. Corta esse aí. Corta ele. Acabei de perder 50 reais. Eu vou ganhar 50. Corta o limão. O primeiro que vai disputar sou eu com o seu Milton. É. Tá certo? Certo. Calma, calma, calma. E o mais que eu tô com fã, eu vou comer a casca dele. Jesus. Olha, seu Milton. Pois. Quem fizer careta já perde, viu? Já sai da brincadeira. Não pode fazer careta. Tá lá, calma. Olha, pessoal, obrigado a Marina do Maranhão que sugeriu esse desafio. Se você quiser mais desafios, entra em contato com a gente e vamos fazer acontecer. Não é, Fih? É. O limão tá aqui. Aquele que fizer careta está eliminado do jogo valendo 50 reais. Eu vou pegar o meu. Peraí, peraí. Opa, calma. Tem que olhar pra câmera aí. Peraí. Peraí, seu Milton. Eu vou descascar o bicho. Peraí, moço. Eu vou ganhar os 50. No já, nós vamos experimentar o limão. Tem que ser os dois juntos. Bora, com casca e tudo. Bora? E com casca não. Então vai. E com casca eu não peço não. Peraí, deixa eu descascar o bicho. Meu amigo, eu como esse aqui que é igualar. Eu vou descascar o meu também. Ok, o meu já quase... Calma aí, calma aí, irmão. Tem que ser os dois juntos, hein? É. Gente, torçam por mim, pelo amor de... Vou ganhar os 50. Vamos nessa. Peraí, seu Milton. Mas tá gostoso. Eu ganhei. Eu ganhei. Eu não falei que eu ganhei ela. Ganhei, eu ganhei um. Me dá logo um segundo. Vou comer mais. Corta mais aí. Mas tá bom. Vamos. Ganhou. Ganhou. Parabéns. De lasco. Ganhou 50 reais. Muito rápido. Valeu, Marina do Maranhão. Como perder 50 reais muito rápido. Até hoje... Até hoje eu tô fazendo careta. Eu começo a ouvir da faxina tão triste. Mas tá na mão, viu? Parabéns. Eu sei. Promessa é dívida. Tem 50 reais na casa. Malapias, quer escutar com alguém? Não, vou deixar essa gestão aqui. Para eu ganhar mais 50. Não, não. Já chega. Vai ser outro desafio. Não é sumido com mil e limão, Maranhão. Bora por vida da faxina. Olha, hoje o lanche vai ser sensacional. Pão. Banana para fazer a bananada especial. Tá certo? Com bastante leite em pó. Presunto e queijo. Tá bom, filho? Tá bom. Hoje eu quero ver o senhor comendo muito. Comendo demais. Eu vou comer esse bolo todinho. Não, todinho não. Pô. Amor de Deus. E aquele bolo de ontem, já foi? Eu comi ele ainda agora. Foi mesmo, seu Milton? Foi. Então fala. E agora. Olha o dedão que eu recebi nessa garrafa. Daqui a pouco a gente vai fazer mais um lanche aqui. Tá certo? Vamos começar finalmente o nosso terceiro episódio da faxina maluca na casa do seu Milton. Mas antes, eu quero mostrar para o pessoal que o serviço de reforma de cadeiras aumentou. É muito bonito. Aumentou também, não foi feito? Aumentou. Muita gente. Muita gente. Pessoal do Brasil inteiro trazendo cadeira. É muita coisa. Tem até uma cadeira de criancinha, verdade? Tem, tem duas. Cadê, filho? Bora lá ver. Tem duas, moça aí. Mostra para o pessoal. Tem duas. Olha aqui. Bora mostrar aqui para o pessoal, por gentileza. Olha aqui, eu vou pegar esse café. Olha aqui, ó. Deixa eu trazer aqui. Olha, tem uma cadeira de criança que ele está reformando. Muito bom. Olha, seu Milton, parabéns. Gente, olha a quantidade aqui. Olha, meu Deus do céu. Isso aqui tudo, ele está reformando. Olha essa aqui, ó. Que a pessoa trouxe aqui, uma moça que precisa dessa cadeira. E seu Milton fez todo um trabalho aí de recuperação. Ficou muito bonita. Ela que escolheu essa cor rosa foi bom. O senhor que colocou? Foi. Ficou bonita, parabéns. Olha ali. Olha o tanto ali, gente, ó. Meu Deus do céu. O homem é talentosíssimo. Fih, parabéns. Obrigado. O homem só vive trabalhando. 24 horas. 24 horas. É o homem mocego. Ah, que outra que eu comecei hoje, amanhã que eu vou acabar ela, para vender, ó. De mola. E essa aqui é de mola. É de mola. E é bonita. Interessante. É linda demais. O homem mocego. É, o homem mocego. Aqui não dorme. O homem mocego. Não. Mocego das cadeiras. É, mocego das cadeiras. Eu dorme nas cadeiras de cabeça para baixo. Olha aqui a outra pequena. Olha, gente. Tem a outra pequenininha aqui, ó. Que legal. Parabéns. Aqui é em frente. Isso é para o pessoal ver que o seu Milton está sempre trabalhando. Merece. Temos juntos e misturados. E tem uma mensagem aqui, ó. Tem mensagem na tela. O quê? Aí eu vira. Tô assistindo esse vídeo. Falo vixe e falo eita. O seu Milton, ele é bonito. É mais bonito fazendo careta. Eita, machão. É amor demais. Bora, meu filho. É amor demais. Bora trabalhar, meu filho. Pessoal, a missão de hoje vai ser o seguinte. Nós vamos limpar o fogão novo do seu Milton, tá bom? Vamos deixar ele novinho. E vamos armazenar o excesso de louças exatamente dentro dessa caixa aqui. Nós conversamos sobre isso em vídeos anteriores e a maioria de vocês concordou. Que o excesso de vasilhas às vezes acaba atrapalhando um pouco, tá certo? Como ele vai mudar para uma nova casa em breve, as coisas estão guardadas esperando o dia da mudança. Hoje nós vamos começar limpando o fogão, que tem bastante poeira, tá bem sujo. E o primeiro passo é desconectar aqui a mangueira de registro, tá certo? Eu vou levar o fogão lá para fora, assim fica melhor. O senhor já fez bolo nesse fogão? Não. Não sabe fazer não? Eu só faço café aí. Só café no fogão? Entendi. Não sei. Tem muita poeira, cara. É incrível. Olha só a quantidade de poeira. Aqui é teixe. Muita poeira. Até dentro do fogão, que o fogão vive fechado, tem acúmulo aí de poeira, né? Vamos nessa. Vamos nessa. Vamos nessa. Vamos nessa. Vamos nessa. Vamos nessa. Tchau, tchau. Gente, o Elias tá preparando pra gente aí a merenda, né? Bananada, banana com bastante leite em pó. Agora vem a água. Seu Milton trouxe a água agora. Olha aí, meu filho, cuida que nós estamos com muita fome, né, seu Milton? É, eu tô com fome. Muita? Muita. Chora, bebê. Agora sai igual a Chiquinha. Olha o seu Milton, já tá comendo a banana. Ô, menino lindo, meu Deus, eu quero, quero, papai. Seu Milton, não tem medo não de ser sequestrado. Tem medo não de sequestra? Do quê? Ser sequestrado, o povo levar o senhor. Cachar? Não, o povo levar. Sabe onde? Levar o senhor, sequestrar. Sequestro. Não. Tem medo não? Não. Então pronto. Cachar. Oi, não sabia que saía não. Ela sai, ó. Olha aí, gente. Olha aí. Poxa, facilitou demais. Por que o senhor não avisou que saía, pai? Por que o senhor não avisou? Ninguém foi. Então eu não sabia que arrancava isso aí. Ah, é verdade. Ele achou que tu sabia. Ó, gente, o botão sai, facilita muito. Então eu li, uma faxina maluca. Por isso que é uma faxina maluca, né, que ninguém sabe de nada. Vai descobrindo as coisas agora. Mas eu digo uma coisa pro senhor, esse fogão vai ficar zerado. Se eu fiz o melhor mingau, imagina isso daqui. Hã? Se eu fiz o melhor mingau, imagina isso daqui. E bota o açúcar? Ó. Experimenta. Dá pro seu amigo experimentar um pouco. E bota o açúcar? Pega lá um copo lá pra nós, pro senhor que é dono da casa. Bota o açúcar, morro. Sai dentro. Pega lá pro seu beijo. E aí, gente? Tem que parar, vem cá, vem cá, f***. Eu bota a morar. Não, eu acho pra ser de açúcar, não. Tá bom. Tem certeza? Tá bom. Quer que bote açúcar, não? Não, tá gostoso. Saudável. Tá bom. Agora o senhor toma aí que ele vai preparar o sanduíche. Ó, tá bom. Tá? Tá. Mas toma logo um pouquinho, bora ver. Nota quanto? Nota quanto? Anota, anota. Nota 10. Nota 10. Pronto. Ainda bem. Que eu recebo. Nota 10. O senhor mesmo está comendo muita banana, na hora de merendar não vai dar conta. Então como? É mesmo. Pessoal, esse é o resultado do nosso fogão, você está acompanhando nesse momento. Seu Milton ficou bom, fala a verdade. Ficou dez anos. Ficou top. Novo. Pronto. Deixa eu colocar aqui. Eu sei que não ficou perfeito, igual as meninas do canal fazem, mas a gente está aqui tentando. A boca primeiro. A boca primeiro, é? Eita, meu Deus do céu. Homem é bicho atrapalhado. Eita, meu Deus do céu. Está errado, meu Deus do céu. Está? Está não, ô. Não é assim mesmo. Não é assim, seu Milton? Olha. Olha. Vou esquecer mais. Olha. É. É assim, moço. Ela é para cima. Está errado. Olha. Elas são assim, ó. Olha. 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 Nem ele sabia. Bota aí. Pronto. Você vem ainda aprendendo, né, filho? É. Está certo, filho. Está errado, não. Está certo. Agora eu vou abaixar o tempo. Agora eu vou abaixar o tempo. Baixa aqui. Olha. Zerado. Mostra aqui dentro. Olha. Tudo limpinho aí. Agora eu vou colocar aqui as tampinhas que foram lavadas, tá, gente? Olha o pinduíche. Bora que o menino tem que fazer o sanduíche, hein? Está vendo, filho? Que beleza. Né, não? Pronto. Aí. Agora eu preciso só passar o pano molhado aqui no botijão, que também está só poeira. Aí. Galera, aqui realmente tem muita poeira. Meu Deus do céu. Isso aqui é só para tirar o excesso mesmo. Pronto. Deixa eu trazer agora aqui o fogão para cá. Galera, olha isso. Ficou novinho, gente. Meu Deus do céu. Estou orgulhoso. Pronto. Vamos instalar novamente aqui a mangueira. Seu Milton, me dá o vizqueiro aí. Vamos testar? Qual que o senhor não usa o que o senhor usa? É. O que o senhor usa? Eu vou deixar essa panela aqui, ó. Ahn? Essa? Essa. E essas aqui, ó. Posso tirar três? Deixa só uma? Não, pode tirar essa daí tudinho. Deixa as copas. Ah, tá aqui, né? Beleza, então. Essas tampas aqui de panela o senhor não usa nada? Não. Esse aqui fica, pai. Esse aqui fica, né? Essas tampas aqui, galera, a gente vai recolher tudo. Porque não tem utilidade no momento, né? Cara, isso aqui é uma armadilha, hein? Esse aqui vai? Vai. Pode ir. Pra cá? É, pode ir. Ei, seu Milton. Essas tampas aí são de qual panela? Eu acho que roubaram. Foi mesmo, seu Milton? Foi. Ô meu Deus. Pesideira. Pesideira. Pesideira ligada. Seu Milton, vai? Não. Fica, né? É. Vai. 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 É. Deixa aí. Vai. 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 Vou deixar essa também. Vai? Vai. Pra onde? Deixa eu ver essa daí, não. Deixa essa panela, tira essa daí, bota ali. Essa aqui fica? Fica. Essa aqui fica? Fica. Essa aqui vai? Tira ela aí, deixa eu ver. Não, deixa ela também, a velha. Ah, entendi. As panelas velhas ele quer deixar. Essa daí pode ir tudo, aquela também pode deixar. Você viu que isso aqui é muito bonitinha, né? É, nunca foi no fogo. Mas quando o senhor estiver na sua casinha nova, vamos usar tudo, hein? Isso aqui vai? Vai. Vai também. Cara, lá também deixa. Isso aqui deixa, pai? Deixa. Essa aqui? Tá, vou só botar pra cá. Ó galera, que ele vai utilizar isso aqui. O senhor quer eliminar um pouco dos pratos também? Pode tirar, basta deixar esse de prato. Deixa três. Não, deixa esse de prato, que é esse de... O senhor não quer de vidro não? Não. Pode levar. Vai deixar ele. Galera, não se preocupem que não vai quebrar. Tô organizando aqui direitinho. Copo aí, ó. Copo? Tudo. Tudo, pai? Tudo. Tudo, pai? Então, fé em Deus, daqui uns dias a gente tá mudando pra outro lugar. Deixa quantos? Tudo, mãe. Pode levar. E essa? Pode levar. Não, pode levar. Não, fica usando ela. Não, pode levar. Não, você fica usando ela. É? Fica usando ela, tá? Por quê? Vou fazer o seguinte, essa aqui. Não, mas tem ainda lá fora. Mas essa aqui tem um desenho do senhor e da bolota. É, pode botar aí dentro. Rapaz, o homem tá fazendo aqui um negócio interessante. Daqui pra meia noite sai essa merenda. Sai, pai? Vou deixar isso. O branco? O branco? É. É. É mesmo, pai? Bota aqui. Bota aqui. Essa aqui é? Essa bacinha pra deixar. Pra deixar ela aí, mano. Essa aqui de cima, vai? Tem que levar tudo, velho. Tem que levar tudo. Tem que levar tudo. Engraçado, né? O seu Milton furou todas as vasilhas de plástico, ó. E colocou um ganchinho. Engraçado. O professor é um armário aí, né, senhor? Não sei, hein, pendulho. Olha aí, ó. Tá engraçado. Já tá engraçado, pode deixar ela. No último... Essa aqui fica? Tá engraçado. Quando a gente terminar a faxina, vamos fazer um almoço aqui, né, fi? Ah, um ralo também pra ir. E aí, fi? Olha lá. Quer almoçar? O quê? Fazer um almoço especial quando acabar a faxina, acabar tudo. Não, é almoço aí já tá. Cuidado. Não, moço. Não é hoje não, é outro dia. Ah, sim. Olha lá, tem um ralo lá. Um rato? Cadê o rato? Um ralo. Ah, um ralo. Pensei que era um rato, meu Deus. E aqui, fi? Olha ali a cortadinha de carne. Fih, ó. Panela... Panela não. O senhor tá usando? Não, pode ir. O senhor tá usando? Tem a minha aqui, ó. Tá. Gente, desculpa, tá? Eu sei que a galera mandou, mas... Olha lá, tem um cortador de carne, não. O quê que aconteceu aí, gente? Tá pegando fogo na casa? Estamos só aguardando, tá, pessoal? Tem um cortador de carne, não. Aqui? Olha ali, cara. Mas o senhor não usa? Não, tá cortado. Não, deixa aí que ele tá usando. Não, olha lá, amor. O quê que te vazia aí, ó? Vai? Vai. Do jeito. Vamos guardar, né? Estamos guardando as coisas aí. Isso aqui tem coisa dentro? Não, acho que tiver pegada dentro. Vou deixar esse conjunto aí, tá? Ó, só tomou quase tudo, né, pai? É, deixa aí. Deixa ele que eu vou acabar. Tá na hora de tomar mais amanhã, viu? Deixa. Vou deixar aqui. Farinha? Pode deixar. Pode botar também, filho. Liquidificador? É, pode botar o... Nascau? É. Aonde? Pode botar aqui, pai, irmão. Nós vamos lá. Não, filho. Vai vencer. Tem que comer ele. Não, eu como. Eu como é pouco. Pode comer tudo de uma vez. Não, deixa ele guardado. E aí, aqui mais alguma coisa? Essas tampas, pode? Fazer o serviço completo. Aí eu só boto o leite junto com o sabão em pó, é? É. Aí agora, deixa eu ver. Aí esse aqui aí foi o que você trouxe aí, não sei o que é. Ah, esse aqui foi o perfume que a mulher mandou de São Paulo. Hã? Eu botei. É meu. É. Foi a Marinha de São Paulo. Hã? Aham. Deixa aí. Eu senti o cheiro, quer? Bota aqui. Não, deixa eu botar aqui em mim primeiro. Lá de São Paulo, um beijo. Manda um beijo pra Maria. Ah, Maria, um beijo muito gostoso pra você. Pô. Olha aí o bicho assim. É só o bicho soloso. É bom, né? Pô. E eu pensei que o cara não quer e eu só botei. O senhor pensou o cara o quê? Isso aqui é isso, Milton? Não é perfume, não. Eu tô sabendo que isso é pra matar a Moriçoca. Não! Isso aqui não é pra matar a Moriçoca. Isso aqui é pra deixar a casa cheirosa. Nossa. Quer ver, ó. É perfume da casa. Perfume da casa. A gente não tem o nosso perfume, a casa tem o deve, ó. Pode ser que não. Ó. Pô, já botei ele aqui. Você vai pra cima dela. Não, deixa aqui. Quando eu terminar a faxina, eu vou usar ele. Ó. Tá bom. Tá bom, tá, gente? Ó aí, tá sentindo? Ó, ó. Cheiro. Cheiro de casa nova? Sim. Filho, acho que nós conseguimos reduzir. Tem um cortador de casa, não. O senhor quer que coloque ele também? Tá, ó. Tá, ó. Ó aí. Ei. Ó aí, ó. Moço, pelo amor de Deus. É o do Malaquias. É o do Malaquias isso aí? É o do Malaquias isso aqui. É o do Malaquias isso aqui. A situação tá feia, não tá? Esse fogo aqui é violento, né? Esse fogo. O que é o fogo? Nada. É, gente. Conseguimos reduzir grande parte aqui dos materiais, só que ele vai ficar usando mesmo no dia a dia. É. Tá bom? É. Mais alguma coisa? Deixa eu colocar lá pra dentro então. Valeu! Tudo queimado. Bananada. Pra você que tá acompanhando, obrigado. Olha, hoje foi cansativo. Eu achei mais cansativo do que as outras vezes. Mas foi divertido. Foi legal demais. Tira um pão, pai. Eu vou tirar um aqui. Já tirou. Isso aí já é a janta do senhor. Tira o... Não, moço. Tira o outro lado. Não. Gruda ele nele. Aí. Ô, seu Milton. Oi. Hoje só não janta mais não. Não. Tô comendo. E a banda não tá fazendo mais. Rapaz, a banda nada ficou ótima. Não colocou açúcar não, né? Não, não. Impressionante, hein? O talento dele, né, seu Milton? Gente, até a próxima. Se Deus quiser, um beijo especial no coração de vocês. Tamo junto.